Encerrou ontem a 18ª Expotec, que aconteceu durante três dias no Parque Centenário em Montenegro. A feira reúne trabalhos científicos desenvolvidos por alunos dos cursos técnicos da Escola São João Batista. Os trabalhos foram realizados durante o ano leitivo e na Expotec os alunos têm a oportunidade de mostrar as pesquisas aos colegas e à comunidade. A Expotec é a exposição de trabalhos técnicos da Escola Estadual Técnica São João Batista. Ela ocorre todo ano e é organizada pelo São João Batista. A Expotec é um evento tradicional e aguardado pelos alunos. Como esta foi a 18ª edição, algumas novidades foram planejadas para a feira. Uma delas foi a estrutura. A Administração Municipal de Montenegro disponibilizou estandes para os alunos exporem os trabalhos. Tivemos a novidade que foi ontem, dessa festa que não foi uma festa de premiação, mas sim uma festa no meio da feira, no meio dos dias. Outra novidade é a premiação no mesmo dia em que encerra a feira. Em função, é um teste que a gente está fazendo para ver, porque tem muitos alunos ainda que teriam que ficar aqui pela cidade, porque a gente tem muitos alunos de fora, de muitas outras cidades, então eles teriam ainda o processo de ficar sexta-feira para ter a festa na sexta-feira de noite. Então foi algo que a gente quis fazer, mudar um pouco, mexer um pouco com esse cronograma. Para participar da Espotec, o aluno precisou passar por um processo de seleção realizado durante o ano na escola. Os professores avaliaram as pesquisas e escolheram os trabalhos que seriam apresentados na feira. A Espotec é composta por estudos nas áreas dos cursos oferecidos no educandário, que são técnico em eletrotécnica, em química e em guia de turismo. Durante todos os dias do evento, os alunos receberam a visita da comunidade montenegrina e da região. Neste ano, cerca de 4 mil visitantes compareceram ao local, Além de alunos e professores de escolas da cidade, representantes de empresas locais e de algumas entidades, visitaram a exposição e avaliaram os trabalhos. Para os alunos, o momento é importante. Expor as pesquisas realizadas em um longo período de dedicação é gratificante. Rodrigo, cursa técnico em química e está participando pela segunda vez da feira. Estou na segunda fase do projeto e segunda espoteca minha. A gente veio no ano passado e do ano para cá. Eu vi uma evolução bacana na feira. Os estandes melhoraram, a estrutura, a organização, mais divulgado. Cada vez mais projetos entrando. E acho que tudo isso é interessante, né? Cada vez tem projetos mais novos e ideias boas aqui. Até a escola tem projetos que vão para o exterior, são bem reconhecidos. E acho que esse é o intuito, né? Na região aqui está cada vez melhor, esses projetos. E acho que isso só tem a crescer. No final da ExpoTec, ocorreram premiações. Entre elas, alguns projetos ganharam credenciais para a ExpoTec do ano que vem. Então, esse ano a gente vai premiar o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada área. São sete áreas. Todas elas, então, têm o primeiro, segundo e terceiro lugar. A gente vai ter para três projetos credenciamento para a MostraTec do ano que vem. Que é um projeto de lei da Câmara de Vereadores, que faz essa premiação para um projeto de cada curso técnico do São João Batista. Então, o mais pontuado da Química tem o credenciamento, assim como o mais pontuado da Eletro e o mais pontuado do Guia de Turismo. Então, o mais pontuado da Câmara de Vereadores, que faz essa premiação para um projeto de lei da Câmara de Vereadores.